Hoje a noite em Cajazeiras um festival acontece A dupla segunda sobe depois que a primeira desce E Cajazeiras recebe o presente que merece O festival acontece e faz o povo ter prazer Foram dez anos de espera pra essa festa acontecer Que festival de cultura não acho fácil fazer Gilmar resolveu fazer a festa da poesia Primeiro agradeço a Deus segundo esta fringuesia Que sem o povo e sem eles nada disso acontecia Para quem a cantoria só tente mesmo a subir Nós temos que batalhar e mais um plano construir Pra o que Deus implantou subir depressa e não cair Vim cantar e assistir e tentar ver se tenha provo Pedir a Deus que derrima pra ver se agrada este povo E se houver outro convite aqui estarei de novo Dou parabéns ao povo e pra o Gilmar que aqui fez E o festival acontece e é uma festa pra vocês Essa é a primeira vez que eu venho Essa é a primeira vez Gilmar que eu venho nesta festa Deus me deu força e hoje a noite o povo atesta E o mundo se esforça muito pra fazer igual a esta É o tipo dessa festa que o povo colabora Aonde o poeta mostra o seu eu por dentro e pro fora E Cajazeiras como é grande tá aí demonstrando agora Marquei a noite e a hora pra vir pra esta quermesse Que um convite como esse dificilmente acontece E eu seria um covarde se aqui não estivesse O povo que comparece cantando eu dou obrigado Subir pra cantar repente vou dar conta do recado Que cantar não é muito fácil canta quem sou perdonado Eu quero dar obrigado ao povo de primeira E principalmente o povo que reside em Cajazeira E ao seu filho dotado que é Gilmar de Oliveira Valeu, valeu, cadê os aplausos? Abertura de Chico Genésio e Chico Badu Vamos agora pra um mote É um mote em sete sílabas Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Cadê os aplausos com carinho, com entusiasmo Chico Genésio e Chico Badu A festa na ABB Onde se exibem os valores Os melhores cantadores Cantem pra o povo e você Vai ser feito um DVD Falando em sua carreira De cultura brasileira De quem já tá lá na frente Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Nem Louro do Pajéu Nem Raimundo Caetano Nem João Paraibano Está feliz como tu Nem Jonas do Igualtu Daldete Panto Pandeira Está feliz da maneira de Gilmar no presente Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Vejo essa multidão Pra assistir novidades Que ninguém conta E saudades Pato de Souza e São João Tem gente de Conceição E de Lavra da Mangabeira Bom Jesus e Cachoeira De todo canto tem gente Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Gilmar foi igual um traque Da fama correu atrás Nos palcos de festivais Gilmar se tornou-se um traque Hoje Gilmar é destaque da cultura brasileira Que a cidade cajazeira se orgulha desse presente Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Voou como borboleta Posso dizer os fregueses Foram cento e vinte meses esperado na caneta Seu verso virou marreta Que para quebra a pedreira O mundo abriu a porteira Ninguém toma a sua frente Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira No ano 2003 Gilmar bolava seus planos Gilmar bolava seus planos E hoje completa dez anos Dias trinta e um do mês A fama que o que Gilmar fez Nos dez anos de carreira Cantando desta maneira Eu conheço pouca gente São dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Eu acho até impossível o cantador lhe atrapalhar A plateia vai aceitar Que seu verso dá no nível Ele é incorrigível E se diga em sua carreira Ninguém tomou a chuteira Não aparece concorrente Nos dez anos de repente de Gilmar de Oliveira Valeu, adeus, aplausos Com muito carinho pra Chico Genésio e Chico Batista